Zezinho Madalena. Zezinho, rapaz, eu tô vendo que você tem muita ata, muita ata, viu? Você tem umas maduras que dê pra gente comer agora? Agora? Rapaz, eu queria essas grandes aqui, viu? Como é que tá aí? Pois pronto. Zezinho, pô, tô doido pra comer ata, mas a gente vai ver se eu levo menos umas quatro, né? Vou comer um milhinho agora. Tá aí, ele tá tirando um milhozinho. Tamo chegando na cidade do Tururu. Tamo entrando aqui na cidade. Dá uma olhadazinha como é que tá. Muito verde. O invernão aí tá muito abençoado, tá muito bom. Quando a gente chega no Tururu, a gente vê esses pés de mangueira, ó. Tanto do lado direito como do lado esquerdo. Aqui na época da manga é muita manga. E aí, quem passa, come uma mangazinha, né? Vamos passar aqui em cima da ponte. O pessoal gosta de tomar um banhozinho aqui. Muito cheio, pelo jeito, viu? Tá muito cheio aqui. Aí. Olha só como é que tá aí o... O açude. O açude não, é o rio, né? Aí, ó. Ó, o riozão aí como tá cheio. Então, a mulherzinha lá embaixo, batendo roupa. Eu nem tinha visto ela não. Tô vendo agora. Deixa eu dar um zoom nela ali. Cadê? Tá ali, batendo na roupinha. Tá certo. É muito bom, a maravilha, né? A natureza. Que é bem na entradazinha. Tem as barracazinhas que vendem... Que vende aí, né? Frutas. Vende aí merendas. Só que... Esse horário aqui tá bem... Sem movimento, né? É. Não, senhoras. É. Deu uma paradazinha. Aqui onde fica as barracas. E eu tava até mostrando aqui o rio. Esse rio, ele vem de Uruburetama. Então, ele passa aqui, ó. Na ponte do Tururu. E ele vai lá pro açude gameleira. Eu tava até mostrando ali, ó. Senhora ali, ó. Novamente. Mostrando aqui ela de novo. Ó, batendo uma roupinha. Tá aí, ó. O açude, ele passa aqui pro outro lado. Aliás, o rio, né? Aí eu vou virar aqui. Mostrar aqui um pouquinho aqui as barracas, né? E o milhozinho aí é cozido... Quanto? Dois. Dois reais, né? É. Só dois reais? Só dois. Olha aí como tá barato. Olha, um milho cozido, ó. Dois reais. Rapaz, então é só na sua barraca, não é não? É, todo que eu tenho dois reais, não é? Ah, rapaz, mas... Pois não. Mas tá barato, viu? Então, mostrando aqui a barraquinha. E aí, como é o nome do senhor? É o Carlos. É o seu Carlos. Então, o seu Carlos, aqui é tudo feito manualmente, né? É. No mundo da... De ouro, Betama. De rio, da fé. Esse aqui é o... Pé de moleque. Pé de moleque. Aí, ó. Pézinho de moleque. Broa, tudo aqui é feito caseiro, né? É. Então, como eu já vim de outras vezes aqui... Olha aí, ó. A manga... Essa é a manga rosa, né? Não. Não, é... Ela é... Misturada, né? Ela é misturada. Ela é daqui, a manga palma. Ah, é manga palma. É. Pronto, é porque ela é parecida. Mas tem manga rosa, é essa, né? É misturada, é. Pronto, aqui tá misturada, ó. É. Essa é a manga rosa. É. Essa é a manga palma, porque ela é maior. É, maior. Ela é compridinha. E... E ato, ó. Você vê que nós estamos no inverno. A fartura tá boa, não tá, não? Agora, a fartura de ato deixando é pouco. Você tá achando pouco? É porque vai começar ainda, né? Não, é porque vai ser pouco mesmo. É? Aqui na região, né? Na região do Tururu. É. Pois pronto. Ele tá dizendo que este ano aqui, a ata vai dar pouca. Rapaz, isso aqui eu dago na boca quando eu vejo. Tanto a ata como... A manga. Como a manga, né? É. E aqui na barraquinha dele vende muita coisa, ó. Vende doce de mamão. É. É, doce de mamão. O de leite. Doce de leite. Tem a água, molhozinho. Olha aí. Manteiga da terra. É, da terra. Rapaz, isso aqui é muito bom, viu? O meu nome é, manteiga da terra. É, é de morada nova. Olha, morada nova, né? Ceará. É, fazenda. E qual é o preço aqui? Dezoito reais, barato que só bolo. Manteiga. E é caseiro, tudo é caseiro. É, tudo é caseiro. E os molhos também a mesma coisa, né? É, o molhozinho é bom. Olha aí. Também a refrigerante. Certo. Tudo em refrigerante. Pô, e muito obrigado, viu? É o seu? Seu carro. Seu carro. Vou, então tô aqui com o seu carro. Seu carro aí, muito gente boa, simpático. Me atendeu aqui bem na barraca dele. Aqui antigamente o movimento era maior, né? Era muito grande. Era, porque o dinheiro tá se torcendo mais difícil agora. E eu lembro da barracazinha do senhor Adail. É, mas nada morreu já. Já faz tempo, né? Estava com cinco anos nessa base. Pronto, o senhor Adail era um dos mais conhecidos. E ele tinha uma barraca muito grande. Que quem passava daqui pra Fortaleza ou de Fortaleza pra... Daqui pra Fortaleza e de Fortaleza pra baixo... Ele tinha do... Parava aí. O carro Pofiro, que era do outro lado. Era os dois mais conhecidos, né? Era, o carro Pofiro e o seu Adail. Pronto. Para o arrasto e forro, todos os dois. Vendia tudo, ó. Vendia caldo, vendia panelada, vendia paçoca, vendia tudo aqui. Tudo, né? Então é como se fosse uma parada obrigatória, né? Todo mundo que passava aqui parava, porque a comida era boa. É. Pois muito obrigado, viu? Foi, tá ótimo. Agora nós vamos dar mais uma voltinha aqui do outro lado. É. Vamos ali atrás de ata madura. Vamos... Eu já mostrei outra vez aqui, mas eu não me canso de mostrar, né? Vou passar ele pro outro lado. Tem um caminhãozão muito grande aí, ó. Carretona. E aquela parada aqui, ó. Era... Todo mundo para aqui, assim, no sentido, né? Seja o pobre, seja o rico, seja o famoso, seja o normal, o anormal. Quem gosta das barraquinhas, que vende tudo. Vende o café, vende o suco. Vende aí o caldo, o lanche. Continuando aqui, ó. Mais fruta desse lado. Ó. Muita fruta. Boa tarde. E atazinha? As atas estão... Estão de vez ainda, né? Aqui a senhora vende a banana. Isso aqui é da terra, né? Como é o nome disso aqui? Ah, é o girimum. Ele é bem diferente. Manga, muita manga aqui, ó. Pois eu estou passando aqui. A senhora também vende muita merenda, né? É caldo, é almoço, né? Pronto. A senhora não teria um caldinho de mocotó, não? É difícil, né? O caldinho de mocotó. Pois pronto. É, como é o nome da senhora? É a dona Josiane. Pronto, daqui da outra barraquinha. Pois, dona Josiane, obrigado, viu? Mostrando aqui sua barraca. E vou já partir aqui para o outro lado. Passei aqui para o outro lado. Boa tarde, meu irmão. Tudo bom? O teu nome é? Zezinho Magalhães. É o Zezinho Magalhães. Magalhães. Madalena. Zezinho Magalhães. Zezinho, rapaz, eu estou vendo que você tem muita ata, viu? Você tem umas maduras que dê para a gente comer agora? Agora? Rapaz, eu queria essas grandes aqui, viu? Como é que está aí? Agora eu estou com a meia-ata. Pois pronto. Zezinho, pronto. Eu estou com a meia-ata. Mas a gente vai ver se eu levo menos umas quatro, né? E na sua barraca vende tudo também. Tem muita coisa, viu? Pronto. Vem para o Tururu, passar nessa passagem aqui, que é a passagem, digamos, a parada obrigatória, né? O pessoal gosta de parar. Rapaz, eu achei bonito esses caminhãozinhos aqui. É você que vende, é? Quanto custa um caminhãozinho desse? Vamos lá mostrar. Olha como é bem feito. Lindo, lindo. Esse é o 1620, é o modelo dele, né? Olha aí, que legal, rapaz. 170. Qualquer uma das três. Olha aí, que legal, né? Se quiser dar um presentão aí ao garotão, né? É só eu vir aqui no Tururu que leva. Na hora tem preço para desconto? Tem. Aí, ó. Na hora tem desconto na hora. Valeu. Rapaz, idêntico mesmo à Mercedes, viu? Perfeito. Olha só, meu irmão. Tem até vidro, viu? Tudo. Retrovisor. Retrovisor. Ah, abre a porta também, viu? Abre a porta. Abre essa daqui. Ó. Dobrou? Dobrou. Ah, tem que levantar. Ah, rapaz. Tem uma fechadurazinha, ó. Tem um espelho. Mostrando aqui que o pessoal gosta de ver muito detalhe. Então eu gosto de mostrar muito com detalhe, né? É mais fácil deles virem procurar. Pois, Zezinho, o que é que tu tem mais aí, meu irmão? Melancia. Tu vende calda aqui, vem tudo, né? Melancia de panelada, tapioca, dentezinha. Ah, tu vende uma paneladazinha, né? É. E mais quatro semanas. Beleza. Mostrando... Aqui tudo aqui é teu, é? Não. De lado eu aqui. Certo. Dá uma olhadazinha numa zatazinha melhor pra mim. Levar aqui o lado. É. Tranquilo, é bem. Eu quero aqui aqui. Eu quero essa bola e o pessoal. Rapaz, eu quero maduro pra comer agora. Não, pra agora não dá. Mas escolhe uma madurinha que tu tem pra ver se dá certo. Eu queria grande. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Pronto. Aí, ó. Aqui é o espaço dele. Espaço dele aqui. Você pode vir, ó. Você pode desfrutar aí do bolo. Salgado. Comida, né? Vende tudo. Ou é bom demais, cara. Hoje vocês não teriam panelada não, né? Tá boa. Aí tá quase o termo mesmo. É? Pois pronto. É porque aí também já tá tarde, né? Passou o horário de almoço. Ah, vocês tão vendo o barulhinho aqui porque tem esse caminhão aqui, ó. Pô, deve ter que comer mais um menos só pra comer agora. Pra comer agora, senhor daqui? Não, mais um menos. Não tá quente não, né? Não. Depois eu vou levar essas daí. Aqui é a sua. Certo. Ô, meu irmão. Beleza. Então tá aqui, ó. Aqui não tem como errar. As barraquinhas ficam tudo aqui na passagem. Aqui da CE. Vou comer o milhinho agora. Tá aí, ó. Ele tá tirando o milhozinho. Meu milhozinho porque passar aqui e não comer... Né não? É. É que nem eu falei. Se passar aqui é uma parada obrigatória pra quem gosta de parar, pra quem quer comer. É o barulho que come. É. Né? Aí parou aqui, tem que comer o milhozinho. Tem que levar uma fruta, uma broa, comida. Aqui tem tudo. Só não come se não quiser, né? Aqui tem até suspensório pra cobra. Tem? Tá certo. Pois tá aí. Tem que comer o milhozinho, né? Isso é bom demais. Agora vamos comer o milho, né? É só mostrar no vale. Tem que comer o milhozinho. E tá quente o milho. Eita, tá quente mesmo, viu? Aí, ó. Olha o céu do fogo agora. Rapaz, tá quente. Não sei se eu aguento não, segurar. Muito. Ô, rapaz. O milhozinho nessa época, hein? Do inverno. Hum. Muito bom. Tá dando água na boca aí? Ó. É isso aí, meus amigos. Com esse milho aqui, eu tô me despedindo aí de vocês nesse vídeo aqui do Tururu. Espero que eu tenha... É, que vocês tenham gostado do vídeo. É muito legal aqui nas barraquinhas do Tururu. Sempre existiam essas barraquinhas. Desde muitos anos. E... E aqui tem uma variedade de frutas, que eu mostrei aí pra vocês, né? E é muito bom. Você vindo de lá, como eu falei, sentido Fortaleza e Itapipoca. Itapipoca e Fortaleza. Você passa bem no meio dessas barracas. E aí você vai comer aqui tudo... Na época, tipo, agora o milho. Nessa época do milho, ó. Tem um milhozinho. E na época do inverno tem muitas coisas legais. Muitas frutas, né? Aí vai ter a época da seriguela, da cajá. É... Muita manga. E... E tem aqui... Tudo que eu mostrei a vocês e muito mais. E também tem a... Eles vendem o almoço aqui, uma paneladazinha. É... Caldo. Tem bolo. Tem... Tem muita coisa. Salgado. Um cafezinho. Então, quem vier e tiver com uma fomezinha, vem aqui, ó. Eu tô aqui, me desfrutando do milho. Hum... Não foi escrito no canal, se inscreva. Tô com a boca cheia. E até o próximo vídeo. Posso falar muito agora, porque... Tô comendo, né? Valeu, pessoal. Um forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.